Música 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 Mousesports vs Complex A Lobo Maus de Thor Sebronhas e Uchertion E ele tinha empirrete Êêêêê E a complexe de flop, JT, Halzer, Kigri, ele, ele, Jão da Massa. Map Pool Badaras? É, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. O som do jogo tá diferenciado? Com a impressão, vocês estão sentindo? Tá abafado, né? É o som do PC de spec, eu acho, dos caras, velho. Até se eu olhar aqui, tá 7.1, né, esse par. Tá 7.1, tá não? F Fone, 1x0 pro time da Complex, já que acabou, duas quiozinhas só, né, no Torze, duas quiozinhas no flop, duas no Ligião da Massa, já chegou, né? Áudio espacial, né? Será que é aqui, no, 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 no PC? Acho difícil, velho. Era só o que me faltava, né? Resolveu, né? Aí. Beleza. Beleza. O mais engraçado é que eu não, não fiz nada. Um refresh ali. Complex 1, mouse 0, vambora. Quem sabe, sabe, né? Quem sabe, sabe, quem sabe faz ao vivo. Dois a zero. Mais um mês. Muito obrigado. Mais um mês de 2018, meu querido. Muito obrigado, viu? Um abraço, tamo junto. Muito obrigado. Um abraço aí, desde 2018. Desde lá de trás, tamo junto. Muito obrigado, viu? O Underful, chitando o Gal Gal F. F. Fasou? 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 Salve, Gal Grão. Salve. 46 meses só. Muito obrigado. Tamo junto. Consegue, Shetion. Sil vai segurando. Mouse Sports, né? Não vai deixar barato aí também? JT já bota aí a Mouse Sports pra deixar barato? Gal. Gal, Gal. Oi. Galzinho. Te amo, viu? Te amo. Agora que você levantou de cima do mic, melhorou o auge. É, então. É nóis. É nóis. Tamo junto. Talvez você não precisa de muita coisa, mas é isso, né? Sil e Brunha. 2x1. JT. Nossa, tomou HS. Ué, ué, ué. Eita, Sil. Que sim. Caramba, ele segurou o HS, velho. Aí. Sim. Eita, Sil. Tem execução. Bombear. Mouse Sports. Sim. O coração, né? Trouxe o round passado. Flop tá tentando. 5x2. JT também consegue aqui. Force 2x2. Vou deixar as apostas aí. Mais alguns segundinhos, velho. Mais alguns segundinhos. Quem apostou, apostou. Quem não apostou, eu vou aí, né? Desapostar, velho. Trouxe! Eita. Calma. Calma. Calma, né? Nice, hein. Tchau. Te amo, Gal. Te amo. Consegue aí, Tiago, Givete. Consegue, Givete. Vai segurando. É o Eco, é só o Rosário. Te amo. Tamo junto, Tiana Sol. É nóis. Um salto pro Triângulo Mineiro. Tamo junto, John. Eu fortaleço seu sub. Tamo junto. Vai aplaudindo. Nossa, eu pensei que eles iam falar poró, pó, 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 pó. Mas não foi, né? Não dessa vez, né? Não dessa vez. Alguém mais ouviu o poró, pó, pó? Não dessa vez. As apostas estão encerradas. Encerradas. Deixei aí, né? Deixei a lambujinha. 5x4, já caiu o Grim. A Mouse, mano, aquele round, né? Tomou a flash na cara. Um roundzinho, você vê que muda tudo, cara. Um mausizinho, velho. Fiquei esperando o seu presente, mas ele não veio. É, filho. Te amo, tamo junto. Começa aí as explosões. Tamo junto, muito obrigado, viu? Camacho, Panassol. Vai aí, né? Metralhando. Te amo, Gal Gal. Te amo. 4x5, máximo de ponto das apostas. A gente tem colocado 5 mil na melhor de 3, 3 mil na melhor de 1, né? Das apostas de Gal Points. Entrada aqui, 16 segundos. Tinho do Paul fazendo, né? Aquele estilo, o estilo Américas. Donha. A gente tá acostumado aí, né? Não deu certo. O estilão ali veio com tudo. Veio de finalzinho de round. Pode aplaudir aí, né? O torcedor já aplaude aí, né? O torcedor já aplaude, velho. O torcedor já aplaude aí, né? Tum, tum. Partida pausada. Tum, tum. Tum, tum. Menor que 3. Menor que 6? Tum, tum. Salve, Gal. Salve. Gal, Gal. Gal, Gal. Fiquei muito feliz com você jogando em Minecraft. Já ouviu falar do Vinícius 13? Ele é bravo. Vocês estão falando. Meus amigos dizem que você joga parecido com ele. Obrigado. Eles estavam te chamando de Vinícius 13 toneladas aqui. Muito bravo. Pô. Salve, Gal. Salve. Santista do Alambrado aqui. O Santos está se morfando no módulo amarelo do Brasileiro. Ó, ó, ó. Chegou. Nossa. Abraço aos amigos do RS. Um abraço aí, né? Todo mundo. Os Santistas. Galera aí, muita força. Galera do RS. É uma opção. É uma opção. Eligião vai entrando no bombe B. Lurker aí, plano B. A C4 vai girando com o flop, né? Com o faz girado ali dele. Ó. Se plantar... É, não vai. Torze pela frestinha, né? Pela frestinha. Deu, ó. Falou que dá pra chegar no bombe, né? Deve ter falado aí que dá pra chegar no bombe. No bombe chegou. O time aí, né? Da Maus Esportes. Não foi aí à toa que trouxe aquele round, né? Opa. Opa. Manda um salve pra Jovaninha. Jovaninha. Um salve, Jovaninha. Salve, Jovaninha. O counter-terrorismo. Só pela frestinha. Só pela frestinha. Tem! Ué! Vá aqui! Nossa, o Halzer que tava olhando só ali, né? Pela... Pelo buraquinho da fechadura. Dá o call nos dois mapas. Vai fazer dez rounds juntando tudo? Pô, será que aqui é dois a zero seco, velho? Eu não sei, velho. Esse time do call aí, ó. Cinco a três. Esse time do call, ele tem uma parada, velho. Que parece que eles estão perdendo. Às vezes parece que eles já perderam. Às vezes eles perderam mesmo. Mas às vezes, velho, de repente, eles voltam com tudo, cara. E aí, num jogo que parece que tá perdido, os caras começam a... Pô, sei lá, achar round atrás de round. Começa a achar ponto atrás de ponto. Comeback. E quando vê, velho, é isso aí. Olha aí, Caroline Antunes Santos, o Felipe te ama. Um salve aí, o Brasília, o Felipe, o Gui, o Nick. Esse call aí, velho. Quantas vezes a gente já não teve nessa situação de tá ganhando do call, né? Uma partida, tá ganhando cinco a três, é mato, né? Ou de tá ganhando tranquilo dos caras e, de repente, os caras voltam com tudo, né? E aí, parecia que nós nunca tivemos chance. Cinco maus esportes, três call, quatro x quatro. Caiu um pra lá. Caiu o Elijão. Elijão que ainda, né? Talvez não tá conseguindo ter todo o impacto aí que normalmente ele tem. Um salve aí em 26 meses, Gal. Obrigado pelos 26 meses. Xeri, Xertion. Um salve aí em 26 meses, Gal. 3x2, o Bronha tá chamando a atenção. Olha aí. É, aí, ó, você vai salvar, ó lá. Você vai salvar o seu amigo. Gal Gal, hoje você vai jogar Minecraft? Vamos jogar mais um pouquinho. Eu falo, velho, deixa o... 9 pontos de interrogação. Deixa o seu amigo morrer, velho. Nossa. Nossa. Bomba foi plantada. O Xertion talvez foi ligeiro aqui, ó. Não foi não, velho. O cara tá ligeiro na dele, ó. Aí, ó. Tá vendo? O 3x2, esse time aí da Complexity, a gente conhece, velho. Aplausos, aplausos. Aplausos. Salve, Gal Gal. Salve. Salve. Olha, o Raul Zerk, 5x4. Agora, quem tá aí, né? No round pistolinha, é o time da Maus, velho. Achou 5 pontinhos de CT. O mapa, pique da Complexity. Maus escolheu começar de CT. Consegue aí o flop. Vem pro Bomb B. AC4, vai girando, vai chegar daqui a pouquinho. Tá com o Raul Zerk. Pegou aquela panela aqui, ó. Vem o Grim. Ó a roda aí, ó. Ó a roda. Grim. Um salve aí, John. Obrigado pelos beats. O Panhol, tamo junto. Um salve pro João. É nóis. É nóis. Porze, né? Tá de M4. M4zinha aí. E vai precisar pro próximo round. Terroristas ganham. Aplausos. É, vai olhando, vai olhando ali pro lado. Vai olhando ali pro outro. Qual a outra semifinal? A outra semifinal já foi. Hoje a gente teve Vitality 2. Astralis 1. Astralis jogou bem, né? Jogou legal. Teve oportunidades aí, né? Foi um jogo pegado. Mas deu Vitality aí. Vitality mostrando que ainda está, né? Pelo menos no momento, no dia de hoje, ainda está um passo à frente aí. Mas, pô, teve... Teve um momento que se acreditou ali, que ia dar Astralis até. E aí, isso, Halseck. Tirão, né? Tirão. Tá quente. 5x5. Você vê? O homem chega. Dorsey foi dar uma olhadinha ali. Já chegou. Malando foi também. O Brun é quem falou que esse time da qual ia fazer 10 pontos nos dois mapas aí, né? Somando os dois mapas, chorando. Vamos ver, velho. Esse time da qual, quem sabe, vem pra grande final aí. Elixir. Olha, olha aí, ó. Achou já o Chertion. O Chertion com pouco HP. HP 6x5. Olha a tranquilidade, né? Tranquilidade. Tranquilissíssima tranquilidade aí. O time da Complex. E agradecer a galera que está mandando também ajuda, né? Pro Rio Grande do Sul. Pro Pix. Aí um salve. Pedro Emanuel, um abraço pro Ciel. Tamo junto. O Sarro. É nóis. Salve. Um perco de emprego. F contas atrasadas. F. F amanhã, dia das mais imediatas. F. Duplo F pode salvar esse mês. Nossa. Te amo. Te amo. Tamo junto. Tô de cabeça. Nossa. Beleza. Hã? Olha. É o Zerg. Grim. São três, quatro kills, né? Uma pra cada um. Cada um foi pegando um. E aí, finalizado. O Doutor da Alegria fica feliz, né? Gal, estou com duas máquinas aqui. O Doutor da Alegria fica feliz. Quero uma máquina minha. Não, quero banir. Não, quero banir, quero banir. Estou com um ban aqui. Quero banir, né? Quero banir. Na roda total, velho. Na roda total. Frita. 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 Um salve, Glax. O Penca Rafael. O Wolf Hell. O Panhol Joe. Agradecer, né? O Neone. O Pagacor. Muito obrigado aí. Nós estamos juntos. Pedro Emanuel, né? Que tinha mandado aí. Gemolima. É nóis. O Dan Show. Um salve para a Ortopedia da Unesp. De Botucatu. Ajuda aí para o Rio Grande do Sul. Brigadão, viu? 23. O Eva Barros. O Biridin. CSGOL. Matheus Almeida Santos. O Dan. Mandou aqui. É tribo. A galera anônima aí. O Igor. M. Silva aí. Mandou trezentão para ajudar aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, viu? Todo mundo que está fortalecendo. É muita gente, né? Estamos arrecadando aí essa semana toda. Vamos arrecadar aí pelo menos até amanhã, né? Vamos até amanhã aí chegar nesses 600 mil. Amanhã tem as finais aí. Vambora, né? São aí os momentos. Essa semana ainda, né? Tem previsão de chuva. Muito frio por lá. O pessoal precisando de muita coisa. Um salve, Perotti. Lobicinho. Lobicinho. Nossa. Tã. Tã-tã. 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 Hoje tá God, né? Hoje, cara, já chegamos cedinho. Chegamos 8 da manhã. Já jogamos aí um linecito. Já transmitimos aí, né? Um jogo bom de Astralis e Vitalis. Três mapas pegados. Salve para Jacarezinho no Paraná. Almoçamos Jacarezinho no Paraná. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado. Aí o João faz o projetinho botando Shape in Live. Que isso, hein? Fazendo double bíceps. Vamos ver, vamos ver. Shape in Live, né? Salve Brutalos. Salve Gal. Cheguei com o Major Copenhage. Desde então tem sido um grande prazer estar na sua companhia. Grande abraço e que Deus te ilumine sempre. Amém. Tamo junto. Doem para o Rio Grande do Sul. Quem puder fortalecer. Muita gente já está aí fortalecendo. Muito obrigado. E vamos voltando. Começou num ritmo ali, né? Para o time da Mouse Sports. Mas a Complex conseguiu virar logo no primeiro tempo. Call 7. Mouse 5. Mapa é pique da call. Mouse começou de TR. Escolheu. Quer dizer, Mouse começou de CT. Então, tem um CT melhor. Agora, ó. Fechou a porta. Fechou a porta. Aqui acabou, viu? Aqui acabou. Toma, Marreco. Olha a tranquilidade. Olha a tranquilidade. Cara, o Halzer que está no estilão, né? Eu vim no meu emprego, mas não me promoveram. Fui demitido. O que fez de errado. É. F. Salve, Galvez. Salve. Salve. Salve para o pessoal aqui da Quebrada de Alphaville. Oh, um salve aí. Tamo junto aí, galera da Quebrada de Alphaville. Tamo junto, viu? Galvez, salve. Salve. 31 meses é um concurso. Manda um salve para a máfia do Beloni. Manda o Natan comprar um controle. F. Natan aí comprar o controle. A máfia do Beloni aí. Se o Thor 5x5 de Impirrete Brunha tomar ali, né? Um prejuizinho no começo do round. Round eco, o qual vai chegar no 9x5. E aí vai ser, é o que é, né? Vai ter o primeiro armado. Mouse Sports numa situação aí delicada. O primeiro mapa pode estar indo embora. A Astralis perdeu de 2x1. Hoje, Vitality está na grande final. Amanhã, meio-dia. Quem vai acompanhar, né? Vitality contra quem ganhar daqui. Quem ganhar, né? A melhor de 3 aqui ainda no primeiro mapa. Pelixão. Flop. Os dois ali, ó. Pressão durinho. Durinho. Foi achando todo mundo. Doutor da alegria. Aplaude. Sorri. Pode aplaudir. Complexe aí, né? Round. Clean. Clean. Um salve. Bico UV. Tamo junto. Obrigado para os 31 meses, viu? E Teixeira. Obrigado aí para os 30 meses. O Matheus. Tamo junto. Olha o Tours aí, ó. Vamos subindo. Subindo. E chegando aí, ó. Chegando. Olha aí que beleza. Tours. Puta. A tecnologia de imagem aí, né? É algo assim, ó. Algo assim, velho. Algo assim, ó. O pessoal foi bater lá, velho. 4x do. Aplausos. Aplausos. E, Jim Pirrete. 3 aplausos. Algo assim, ó. Tô, Jim Pirrete. Ah, o Zerk, cara. Ah, o Zerk, já estamos falando aí da terceira kill dele. Tudo na algue do comprometimento. Se o capitão habilidoso, frio, plantizeiro. Minha irmã tá só aqui na sala, olhou pra TV e falou que você parece o galinho Chicken Little. É? Tem 15 minutos que tô rindo. Desculpa. É, fi. Não, tá tranquilo. Manda um salve pra GVzão. Te amo, gal. GVzão, tamo junto. Força RS. Galinho Chicken Little. Oiá. Opa. Olhou. Planejou. Calculou. Pensou mais um pouco. Desconfiou. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Ainda desconfiado. Olhando. Tranquilo. Vai olhando até o final. Nossa. E agora? É fake plant ou não é? Não é. 22 meses no sabre em cabelo. Abraços, Gal. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto. É duro. Se ficar o bicho pega. Se plantar o bicho come, né? Tá aí. Olha os 10 aí, né? Agora, a partir de agora, teoricamente, aparentemente, de repente, o time do qual não deve fazer mais nenhum ponto, né? Será que é isso aí? Hoje a gente tem aí também, né? PEN e Labestia, né? O jogo aí que começou às 14 horas. 14 horas? É, 14 horas. Começou às 14 horas ou 11 horas. Eu acho que é às 14 horas aí. PEN ganhou o primeiro mapa 13x4 e agora tá na prorrogação. a PEN pode estar conseguindo a vaga na grande final da RES Regional Series Latam. Olha o Snowzinho aí. A PEN não para de vencer. Tamo junto. Tá rolando também, né? Pela Thunder Peak World. Championship SA, Sharks e W7M. Todos esses jogos estão passando, né? no youtube.com.br Gauleses. O que diabos a call tá fazendo na semifinal? WTF1. tão jogando bem, velho. Os caras tão jogando direitinho, velho. O time foi evoluindo. O time foi crescendo. O time tá trocando tiro. Tá aí, né? Numa evolução toda hora. E os caras, ó. Comprometimento. Malduzinho, ó. Eita, não foi o suficiente. 4x3. Bombear. Tá chegando. O Grinho, ó. Já chegou. Falou, calma. É bom dar um tiro pro alto. Vai pedindo flash. Passou. Voltou. Falou, não. Deixa eu pensar. Não, eu vou mesmo. Não, deixa eu pensar. Tem mais uma flash. É, pensou demais. Quem puder aí, né? Doar pro RS. Aplausos. Aplausos, dancinhas e tudo mais, né? Tamo junto. Estamos chegando a 570 mil, né? 568 mil reais aí. Tem arrecadações, doações aí pro Rio Grande do Sul. Tamo junto. Muito obrigado. Né? Esse time do Col, eles tão jogando, velho. Eles tão jogando. Aplausos. Vai, ó. O doutor. Doutor da alegria. O Cicrone aí também. 10 a 6 round aí que a Complexity forçou, né? Veio com um forçado. Siga esse round. Vai bagunçar. Economia da Maus. Aplausos. Chechão! Iha! Ocone voando! F! Breche! Pegou a arma do Elijão ali ó! Hmmmmmm Flop conseguiu aqui o lado do outro lado também ó! Elijão vai reposicionando... Elijão, tradezinha! Dos dois lados... Belo cover do Chertion, aplausos para o cover aí né, aplausos. Ó, não tem kit né. É. Vai embora. Aí, sobreviveu. Aplausos, a sobrevivida aí né. 10 a 7 aplausos para o ponto aí da Mouse Sports. Palmas né, um salve Marcelo, tamo junto, muito obrigado. Nível amanhã, família toda longe, mas nunca estarei sozinho com você aqui na live, tamo junto. Feliz aniversário adiantado aí né, será um prazer amanhã aí passar o aniversário com você. Tamo junto né, e você vai ver que aniversários também aí né, com as pessoas próximas também vão chegar aí, vai ser good velho. Aplausos 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 Ali ó, ó, ó. O Chertion já falou, pô, o cara tá de M4 aqui, negócio ficou esquisito. O JT tá querendo pegar na volta, ó. Ó, nossa. Tão ligeiro na duelíge, tão ligeiro na duelíge, ó. Nossa, toma, marreco. Ô, Luizão aí né, velho. O rei, o rei da Varze aí, nosso pivôzão, Luizão, velho. Dois metros de altura. Cara, o pessoal tá ó, jogando junto, ninguém ó. Olha aí ó, olha aí. Ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, velho. O time da complexe. Aí. Aí. Todo mundo jogando, consciente né, perdeu ali, tomou duas killzinhas, mas o round já tava ali tranquilo, galera ali né, todo mundo jogando, olhando né, o negócio da régua né, a régua do amigo ali, olho na régua do amigo. Veio bonita pro playoff, legal. Ele veio, cara. Olha o homem será que casou. Ele veio, o Halzer que tá aí, cada, né, cada dia é um estilo diferente, velho. Cada dia é um estilo diferente. 11 a 7, e foi aí né, pro forçado, inverteu tudo. Agora quem foi pro forçado foi a mouse e pode acabar o mapa aqui né. Ó. Nossa, Green. Tá tranquilo, tá tranquilo o JT conseguiu aqui, o Green né, tinha a deixar, deu ali né, 85 aí ó, de dano, finalizaram. O Seal, 4x2, free, Green, consegue ele, Jão, é difícil trocar de frente com ele, velho, é difícil. 4 contra 1 de impirrete, é guardar de impirrete, porque você não vai ganhar esse 1x4, é melhor você ter essa aro no próximo round, do que você chegar no próximo round e jogar de eagle, não é isso? É, tem que engolir o orgulho e ir com tensão de dano e é guardar isso aí, é semifinal, velho. É semifinal. 12 a 7, vai ter essa cara e um sonho né, umas eagle, tech nine, galhar já não sei se rola né, vamos ver como é que vai colar esse time da mouse esportes, eles tomaram o round lá, aquele round com o M4 era proibido ali né. O momento ó, já tá ali ó, cheio de anotação, a folha dobrada, pode aplaudir aí, a plateia vai aplaudindo aí né, as estrelas, as celebridades, os jogadores, os artistas aí ó, rolando massagem ali também ó. Aí, mãozinha no ombro ali ó, mãozinha no ombro, vai falando, muito obrigado. Pronto pra co-campeã e alzer quem vipi? Cara, pode acontecer velho, pode acontecer. Velho, é aquela parada que a gente fala velho né, o alienado do bem né, o maluco beleza né, o cara que de repente ele chega falando que vai doncar o donk e não donka. Mas de repente no campeonato que não tem o donk, ele pode ganhar tá ligado? É, a vida é assim velho, se o Elijão tava acreditando que ele ia doncar o donk, aqui ele deve tá acreditando que vai ganhar da mouse, vai ser campeão. É importante. É importante. Olha aí, então toma ó, ó a casinha aí ó, a única AK aí né, AK do Team Hatch, foi o que eu falei velho, engoli ali o orgulho, não tentar um X4, botar aí né, o complexe deixar, pode ter feito os 12. E aí temos mouse 7, call 12, são 5 map points no mapa da escolha do call, o call vai conseguindo aí com uma certa tranquilidade. A gente viu né, a mouse sports não tá com o melhor map cycle né, não tá com o melhor map pool de todos. A mouse teve muita dificuldade no inferno, contra G2, agora tá tendo dificuldade né, aqui nessa vertigo. Mas a mouse sports tem uma nuke muito boa, que é o próximo mapa aí, a nuke sempre da mouse sports e uma acente, os dois times tem de confiança né. Então eu acredito que a gente vai ver aqui um a zero call, 12 a 8 ou não né. Mas eu acredito que a gente vai ver aí um a zero call e uma briga aí muito boa na nuke podendo aí né, eu acho que grandes chances de vermos o terceiro mapa velho. O que é 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 o que Tem a W, tem 3M4 e tem o sonho, o time da qual quer fechar agora. Salve pro Parisim, Raizen, MTC, é nóis, o Pânico R10. Beitou, beitou pro Elijão, falou Elijão, agora é com você, ele com você Elijão. Aí ó, o Elijão abriu 3x3, tinha conseguido o Raul Zerk também aqui, lá do outro lado. O sol tá abrindo, não tem nada, mas já tá todo mundo agora armado, vai girando, tem um Raul Zerk no bombear, olhadinha, vai começar aí ó, cair as utilitárias. 3x3, beleza de flecha aí ó, tirou a tensão. Faque! Meu amigo, é sim, é Zé Fini.